Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar das promoções do AliExpress Vou dar uma dica de compra para quem quer comprar o seu WLtoys Seu RC O WLtoys 144010 A escala dele é 1.14, chega até 75km Isso nas configurações normais Você fazendo uns ajustes, colocando uma bateria 3S Eu já vi vídeos dele batendo 90km Então tem um carrinho potente na escala 1.14 Que vai estar com um preço ótimo aí nas promoções, tá galera? Então vamos aqui Vou deixar o link dele na descrição para quem tiver interesse de comprar agora na promoção Ele vai vir nessa caixa de isopor que é mais segura E também evita muito a taxação Você vai ver aí que quase você não vê ninguém falando que foi taxado nesse carrinho O vendedor já declara aquele valor esperto Então aqui é direto na loja oficial A loja tudo acima da média 4.7 acima O máximo é 5, então loja acima da média O valor dele aqui está 687, tá galera? Então aqui a gente 687 Vou fazer um cálculo rápido 687 Ele vai ficar em 559 Opa, vamos começar pelo valor promocional 559 E 71 Vamos colocar os centavos Menos 75 reais Que ele se encaixa Naquela parte de 25 off A cada 150 Então a gente pode pôr aqui Menos 75 Ele vai galera Pra 484, tá? Então 484 a gente consegue aplicar mais o cupom de 30 reais Então vamos colocar aqui ó Menos 30 Ah Léo, onde acha esse cupom? Vou deixar na descrição aí também, tá? Então a gente consegue colocar mais o cupom aí E ele vai por cerca de 454 reais, tá? É um preço absurdo Aqui galera Eu não sei Se esse valor de 559 Vai ser nesse daqui Motor escovado, tá? Então Se atente E se você quiser o escovado Mas o único que é motor brushless É o amarelinho aqui, tá? Esse mais novo Se de 687 Ele for pra 647 Pode ser isso provavelmente também Vamos pôr o valor aqui ó 647 Menos 75 Menos 30 Então ele vai pra 542 O valor O original dele É 687, né? Então a gente tá economizando aí 145 reais Só nessa tacadinha aí Comprando o WL Toys Então quem tiver interesse Agora é a oportunidade Porque se você economizar O valor desse aí Pô É grande E ele já tá com preço bom, tá galera? Pô, esse carro aqui É vendido aqui no Brasil A mil e duzentos reais Mil e duzentos reais Com uma bateria Você vai tá comprando ele Por quarenta e dois, tá? Quarenta e dois Pô, não é taxado Muito difícil Porque pelas declarações Mas se for taxado Vai ser uma taxa aí No máximo Baseada nos 55 dólares Porque eles declaram a menos Então seria No máximo No máximo Se você não morar Nesses estados Que cobram aí O ICMS O ICMS Mas eu li todos os comentários Não vi nenhum brasileiro Sendo taxado, tá? Não só nesse Como em outras lojas Que vendem esse mesmo modelo Pela forma de envio Por ser um carrinho Né? Então é mais tranquilo Mas vamos lá Que por um acaso Se é taxado Em cem setenta e quatro reais Vai pra setecentos e dezesseis Então mesmo com a taxa Valor aqui no Brasil Ó Mil e duzentos Que eu pesquisei bastante Quatrocentos e oitenta e quatro reais A menos Do que você ia pagar no Brasil Então Essa é a hora Essa é a oportunidade Tá, galera? Bom Era isso que eu queria falar Vídeo rápido Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sino aí De notificações Tá? Os links dos produtos Estão na descrição E os cupons de desconto Também, tá, galera? Então Ó E na página Eu acho que você tem Cupom aqui também Não Ó lá Compre e ganhe dois por cento Então O vendedor A gente dá dois por cento Ainda De desconto Então Tem mais isso ainda Vai cair um pouco mais, tá? Não vou nem somar A porcentagem aqui Vou deixar link na descrição Até a próxima, galera Fui